Gente, vocês que adoram a internet, tem tanta coisa interessante, né, pra seguir, pra curtir, pra assistir. Então eu vou sugerir pra vocês o blog Classe Artística, aqui de Porto Alegre. Bem interessante. Bem interessante, porque a ideia desse blog é levantar reflexões e discussões, eu vou até um papo sobre o nosso fazer cultural, né, o fazer artístico, o lugar, né. Como diz a Carlota Joaquina, navegar é preciso, nem que seja pela internet. Então, navegue, vá em paceartística.com.br, que lá vai ter uma série de vídeos com pessoas refletindo sobre o que é a nossa condição de atores, artistas, criadores. E também contando como é que se faz, né, como é que a gente faz as coisas, como é que cria uma luz, como é que cria um cenário, como é que se interpreta um texto, tá tudo lá, gente. É interessantíssimo. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Obrigada, meu querido. Boa sorte. Boa sorte. Pra nós. Não, pra nós, né, pra nós, cidadãos brasileiros. Eu acho que é só com sorte, né. Boa sorte.